O Premium Auto Shopping está de portas abertas para receber você e sua família para fazer um ótimo negócio na hora de comprar seu carro novo. E claro, preocupado com a saúde de você, da sua família, aqui na entrada, eles já oferem, sabe o que? A sua temperatura, tem higienização das mãos com tótens de álcool em gel em todas as pessoas que chegam, eles disponibilizam máscaras e eles fazem higienização a cada duas horas nas áreas comuns, locais de maiores contatos, sem contar que também a higienização em todos os carros que tem test drive. Então toda a preocupação com você, com a sua saúde, para você chegar tranquilo e comprar seu carro novo. Quer ver a oferta? Vamos comigo! GT3 Multimarcas com esse Honda HR-V 2016, flex automático, o valor dele, só R$ 74,990, o carro está maravilhoso. O telefone da GT3 é o 4853-2855, aproveite! Scar Motors agora com esse Voyage Trendline 2015 1.0, completo, R$ 32,900, vai financiar em até 60 meses, fácil de pagar. No telefone 4941-3899. JCM Motors com essa raridade, esse é o Omega Fit Pau de 2011, V6, completo automático, banco em couro. Esse carro por apenas R$ 51,990, esse belo automóvel. No telefone 4942-1115. Cellcar Multimarca chegando com essa Fiat Strada Working, ela é 1.4, flex, direção hidráulica, vidro-travas elétricas, capota marítima 2015, por R$ 33,900. Está lindo esse carro, R$ 5908-1339. Nasa Mix chegando agora com uma bela opção, é o Cross Fox, olha que lindo ele, 2009, está maravilhoso. E esse carro é completo, 1.6 e o preço bem pequenininho para você, só R$ 26,900. No telefone 94077-5797. Militello, os veículos, está lindo, lindo, lindo esse Honda Civic LXS automático, completo, um automóvel maravilhoso, 2008, por apenas R$ 33,900, é muito barato na Militello. O telefone 3380-6411. Na escuderia agora chegando esse belo Ford K, ele é 2018, completinho, carro econômico, gostoso de dirigir, trabalha com aplicativo, é uma ótima opção, por apenas R$ 36,900. No telefone 4941-0349, a escuderia. Via Premium Motors, olha só esse City, está lindo, 2015 LX 1.5, completo. Ele é automático, tem apenas 60 mil quilômetros. E olha o preço para você comprar ele hoje, só R$ 49,990. Telefone 4942-2227. Rodcar Multimarcas, famosa aqui, chegando com esse Polo TSI 1.0, L 2018, automático. Esse carro quase zero, né? Porque ele é com apenas 27 mil quilômetros, é uma ótima opção, por apenas R$ 61,900. E o telefone é o 5573-1112. Gabriel Automóveis, com esse Jack, já gostei da cor, né? Uma cor esportiva. O ano dele é 2018, é o Jack T40 Flex, um belo automóvel, único dono impecável. E esse aí está na garantia de fábrica, por apenas R$ 46,990. Um belo automóvel, telefone 4941-4776. Shelby Motors, agora, para você, gosta do Ford? Esse aí é o Ford KSE 2018, e ele é completo, esse carro. E olha o preço, só R$ 36,900. Anote, só R$ 36,900 no telefone. 4472-2208, oferta Shelby Motors. Valente veículos, olha só esse Polo Highline. Esse aí é o 200TS, único dono, painel digital. Esse carro está impecável, baixa quilometragem. Tudo isso, por apenas R$ 63,990, no telefone 4942-3777. M3 Multimarcas, imagina você estirando um Corolla de presente. E esse aí é o XEI 2.0 completo, 2016, com apenas 65 mil quilômetros. Está novo, 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 por apenas R$ 67,990. E o telefone é o 2507-3532. RB Autos, agora, com essa ideia, a Essence 2013, ela é top de linha. Esse carro, hein? Roda de liga leve, banca em couro, multimídia, câmera de ré. Top de linha, por R$ 29,990. Telefone 3667-1010. É RB Autos. Qualquer automóveis, olha esse Astra Advantage 2.0 2010, flex completo. E é um carro que está impecável por fora e por dentro. De R$ 23,990, por apenas R$ 21,990, eles têm a melhor taxa de financiamento. Telefone é o 3380-1672. Top Cristal Multimarcas, com uma Spin, não é qualquer Spin. É CLTZ 2016, automática, sete lugares. Branco, bonita. Olha só como ela está maravilhosa, por apenas R$ 47,990. Só R$ 47,990. No telefone, 948325872. A F-Motors, com um carro agora bem baratinho, bom e com um bom porta-mala. Está aí, olha, Classic 2012. E esse carro está muito bonito. Direção hidráulica, vidros e travas elétricas, bem baratinho. Só R$ 17,990. Telefone 3380-1122. Carflex Veículos, olha só que belo carro, um preço bem barato. Sandero Express 1.0 2008. E ele é completo, com preço de básico. Financiamento sem entrada, só R$ 17,990. É muito barato no telefone 4177-1585. Carflex. A1 Motors agora chegando com esse KSE 1.0 Flex 2015. Completo esse carro. Olha só que plano bacana. Sem entrada nenhuma e 60 parcelinhas de R$ 699. Sem entrada nenhuma. Telefone 3939-4141. Gostou, né? E tem muitas outras ofertas com todo o conforto e benefícios para você, como o emplacamento Mercosul, financeiras, vistorias, mecânica, lava rápido, micropintura, chaveiro, acessórios e até martelinho. Tudo isso na Estrada das Lágrimas, número 77, Rú de Ramos, em São Bernardo do Campo. E claro, ele sempre se preocupa com a sua saúde e com o seu novo carro também. E claro, ele sempre se preocupa com a sua saúde e com o seu novo carro também.